Bateu, bateu cabuda no saco Gostou muito do impacto, essa mina é tarada E com ela eu me solto e taco Bunda no saco 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 Com ela eu me solto e taco Bunda no saco Bunda no saco Bunda no saco Vá devagar, sensualize, me faz delirar Se macar, tu me estive e já vem Eu gosto dessas meninas que não fazem mistério Que só pelo olhar já entende o que eu quero Só passam a paz, só para as meninas Que sabe como faz Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás As meninas de hoje em dia elas tão fenomenal As meninas de hoje em dia elas tão fenomenal Brincou de trampolim em cima do meu pau Brincou de trampolim em cima do meu pau A partir desse momento as menina faz assim A partir desse momento as menina faz assim Faz o meu pau de trampolim Assim, assim Faz o meu pau de trampolim Assim, assim Pula, pula, pula Pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picada Pica, da pica, da pica, da pica dura Pula, 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 pula Pula, 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 pula Obrigado.